É só passar por lá do vencedor, que com Jesus é assim. Jesus vai com você, que você quer. Vamos aplaudir o Senhor? Com muita alegria com o seu coração aberto, Senhor. O Brasil precisa dessa fé. E você tem que Jesus vai seguir a sua vida ao caminho da vitória enorme de Jesus. Amém? Vamos lá! O Jesus é assim, o Jesus vem em mim. Eu progredo o amor do meu Senhor, no segundo não senti mais gozo. O Jesus é assim, o Jesus vem em mim. Então venha viver, desfrutando o melhor, o pior pra quê? O Brasil é o pior, e nas praias só você crer. Ele tem a bênção pra você. O Jesus é assim, o Jesus vem em mim. Agora venha ao meu lado, essa alegria de ser. Filho do Senhor, que nunca mais se perder. No caminho Ele vai ajudar você. Do seu lado Ele sempre estará. O Jesus é assim. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu Consolador. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu Consolador. Clama que Ele te ouve, te ama. Então vamos trazer melhor para Jesus, vamos mais alegria para o Senhor. Ó, 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 ó. Então venha dizer que não dá o melhor, o pior pra que, pra que o pior. Deus pai é só você crer, ele tem a bênção pra você. O Jesus é assim Agora venha provar dessa alegria de ser O filho do Senhor que nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre está O Jesus é assim Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Consolador Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Salvador A dança vai terminar fazendo Pra Jesus é só um, dois e três Vamos fazer, pro Brasil Quero tudo, tudo agradecer Pra sua fé em nome de Jesus O meu lado O meu Deus é o Senhor Glória a Deus